Quem vende enriquece de Napoleão Rio. Nós vamos descobrir os segredos e as técnicas que vão nos levar ao sucesso nas vendas e na vida. Quantas oportunidades de venda você já perdeu? Você consegue pensar aí rapidinho? Seja a venda de um simples produto usado ou até mesmo a chance de persuadir seus amigos sobre uma ideia qualquer? Pois é, como você já deve ter percebido, temos o espírito de vendedor a todo instante, seja ao expor uma opinião, defender algum argumento ou simplesmente estabelecer um diálogo. Para que você consiga vender a sua ideia e obter sucesso em todas essas situações, são necessários muitos treinamentos e preparação. Eu sei bem disso, tá? Dessa forma, trazemos esse livro aqui, que te apresenta diversas técnicas e poderosas lições já comprovadas, tá? Sobre como se tornar um mestre nas vendas. Venha comigo que eu vou te passar os pontos-chaves deste livro. Vem cá! Gente, quem vende enriquece foi traduzido em 2011. O seu principal objetivo é oferecer um conjunto de estratégias, exercícios e práticas que ajudam a impulsionar as vendas. O livro é dividido em quatro partes. Entre elas estão a psicologia prática adotada nas negociações, a arte de vender ao marketing pessoal e métodos empregados por Henry Ford e relatos das pessoas que tiveram sucesso nas vendas. O conteúdo apresentado é muito rico. Foram milhares de experiências vividas e cerca de 25 anos de estudos para o autor chegar nessa versão. Se você deseja se inteirar de todos os detalhes do livro, essa edição aqui completa já está disponível para você no nosso blog. É só entrar no artigo, quem vende enriquece e lá tem o link e você pode comprar. Ah, tem em português e também tem em inglês. Vamos falar um pouquinho sobre o Napoleão Hill? Ele nasceu em 1883 nos Estados Unidos, começou a trabalhar aos 13 anos como repórter. A sua carreira foi consolidada já ali no princípio, com muito sucesso. Estudou, investigou grandes vencedores e suas respectivas carreiras, compartilhou esses ensinamentos e influenciou milhares de pessoas no mundo. Além disso, ele foi assessor de dois presidentes dos Estados Unidos e escreveu também outros grandes livros na área de realização pessoal, A Lei do Triunfo, Quem Pensa Enriquece e Mais Espeto Que o Diabo. Tem outros também, tá gente? Este livro é indicado para quem, Lili? O livro apresenta um conteúdo ideal para quem deseja obter o sucesso mais precisa de um estímulo e também para quem pretende descobrir as principais verdades sobre as vendas. É apresentando uma série de estratégias e exercícios práticos que você vai obter este êxito. O conteúdo não é só para o vendedor, mas sim para qualquer pessoa. Afinal, o livro apresenta ótimas técnicas para o sucesso de forma geral. As ideias principais são Entregue mais do que recebe. Tenha um objetivo. Tenha uma mente determinada e persistente. Possua confiança em você, no seu produto, no seu cliente. Aplique a regra de ouro. Vamos lá? Overview 1. Os princípios da psicologia adotada na negociação. Logo no início do livro, o autor nos apresenta a verdadeira definição de vendas. Ele nos fornece definições sobre várias visões. De acordo com o autor, um grande vendedor é aquele que consegue decifrar o que se passa na mente do comprador. Consegue tirar conclusões pela expressão silêncio e palavras. Além disso, você é responsável por servir o seu cliente. Não deixe de conferir o nosso artigo sobre como aumentar as vendas na sua empresa. Está no nosso blog. Corre lá! Estratégias para a formação de um grande vendedor. Segundo Napoleão, um grande vendedor é aquele capaz de criar uma imagem da coisa que está oferecendo para a venda na mente do comprador. Contar uma boa história, né? Nessa etapa, ele não considera nenhum detalhe e constrói toda a ideia em cima de um fundamento, geralmente uma necessidade do comprador. Por isso ele precisa ouvir, né? O artista responsável por construir essa imagem não nasce preparado. Ele adquire certas características com o tempo. As mais importantes e que servem para todas as áreas são a harmonia e o carisma. Um dos principais ensinamentos desse tópico é a defesa do autor de que os clientes compram ideias e personalidades muito mais rápido do que produtos. Ele explica que no momento da venda, os clientes são influenciados pelos sentimentos e emoções e não pela razão. Dessa forma, é sugerido que você destine o momento diário para se capacitar e tornar habilidoso na área de vendas. Para que você impulsione a sua venda, o seu poder de negociação, nós temos um e-book com 5 dicas de negociação e sucesso. Você pode baixar, gente, é gratuitamente. Está no nosso blog, entra lá. No nosso blog você já encontra o link dentro desse artigo. As qualidades necessárias ao grande vendedor. O autor apresenta uma longa lista com as qualidades necessárias para você se tornar um vendedor de sucesso. Nós vamos colocar aqui 5 delas. Primeira coragem, uma característica essencial e obrigatória em tempo das competições e crise de mercado. Imaginação é fundamental para compreender a necessidade e os objetivos do cliente e alinhá-los ao seu produto. Tente sempre se antecipar às dúvidas do interessado e responda. Fala, tenha uma voz clara, com tom firme, que indica entusiasmo e determinação. Confiança. Conheça todas as vantagens de seu produto e acredite nele. Pois a desconfiança gera receios em quem pretende lhe comprar algo. Além disso, tenha confiança em você, no seu cliente e no fechamento da venda. Acredite sempre que o cliente vai comprar. Capacidade de neutralizar a mente do comprador. Abra a mente do cliente e tenha claro o motivo da compra. Só depois comece a se esforçar para vender. Para isso, tente realizar o método das perguntas para que possa descobrir os pontos mais importantes. É importante ressaltar que essas características são adquiridas lentamente, ao longo do tempo e com muita dedicação. Caso você queira se aprofundar nesse tópico, é só conferir o nosso artigo também, que está no blog. As 8 atitudes de alto impacto de um vendedor de sucesso. E nós também temos o nosso curso, técnicas de venda e excelência no atendimento, que você pode fazer com várias dessas dicas. A arte de fechar uma venda. Se você planejou bem a venda e seguiu todo o passo a passo que o autor fornece, fique tranquilo, pois você preparou tudo corretamente e o fechamento da venda se torna apenas mais um detalhe. Dessa forma, o autor realiza algumas dicas para o fechamento da venda. São elas. O cliente sempre tem razão. Nunca discorde ou queira impressioná-lo com o seu conhecimento. Sempre especifique um valor acima do exato. Afinal, é melhor reduzir o preço do que não ter margem para a negociação, certo? Tente manter o foco da conversa sobre o produto ou serviço. Não deixe que o comprador afaste você do plano de vendas. Não dê tempo para o cliente pensar. Seja persistente e o ajude a racionar. Exceto que ele tenha uma razão concreta para adiar a compra. Aí você deixa ele embora, tá gente? Aparência não define a compra. Faça a apresentação do seu produto de forma igual para todo mundo. Overview 2. A arte de vender aplicada ao marketing pessoal. Escolhendo o tipo de trabalho. Segundo o autor, você tem que fazer do seu trabalho um objetivo a ser perseguido. O primeiro passo é escolher entre uma ocupação baseada em sua formação, habilidades e no que goste ou apenas uma ocupação. Posteriormente é se basear no quanto deseja ganhar, se pretende começar pelo topo e ter apenas uma direção ou na base da escada e ir progredindo. O mais importante é que analise e tome uma decisão, afinal ninguém pode ser feliz sem uma ocupação. A grande maioria das pessoas pensam em ganhar dinheiro e não pensam em meios para garantir esse valor. E executar um trabalho na qual não gostamos é um dos piores pesadelos. Eu sei bem disso, já passei por isso. O hábito de fazer mais do que recebe. Para obter vantagens no seu serviço pessoal é fundamental prestar mais do que aquilo porque foi pago. Preste atenção. É necessário assumir mais responsabilidades, ter boa vontade e assim receber a mais. Lembre-se que é beneficiado quem serve melhor. Como administrar o tempo, o tempo, há tempo. Esse, meu querido, não volta e é bem caro. Por isso, uma forma que o autor apresenta de administrar o tempo é 8 horas de sono, 8 horas de trabalho, 4 horas para lazer e saúde, 2 horas para estudo e preparação, 2 horas para serviços voluntários. Dessa forma, você tende a ser mais produtivo e realizar as ações de maneira a atingir o enriquecimento. Segundo o autor, todos possuem maus hábitos e eles podem ser descobertos e solucionados por meio de autoanálise. Overview 3. Ensinamento de Henry Ford. Firmeza de propósito. De acordo com o autor, ninguém consegue alcançar o sucesso sem organizar os esforços e trabalhar se baseando no propósito central. Esse era um dos lemas de Henry Ford. O propósito central, quando é enviado ao subconsciente com fé, é realizado em ações físicas. Assim, é necessário possuir bons pensamentos, persistência, fé e coragem para que o desejo se realize. Ford, o grande vendedor. Os princípios básicos do sucesso de Henry Ford são Poupar. Um dos grandes segredos é possuir uma boa administração do tempo e também do orçamento. Imaginação. A utilização sistemática é o melhor meio para a imaginação. Liderança. Não espere que alguém lhe apresente um plano e lhe ajude a colocar em prática. Tome iniciativa e coloque a imaginação em ação e desenvolva a excelência. Entusiasmo. Mantenha o entusiasmo, tanto por palavras quanto por ações. Sempre a imaginação em ação. Personalidade agradável. Tenha personalidade capaz de fazer com que as pessoas queiram te seguir, sendo sempre leal e harmonioso. Aprender com falhas e erros. Não se contente com o erro ou desista. Crie soluções e concentre os esforços para corrigi-lo. Iniciativa pessoal. Todos os feitos obtidos por Henry Ford só foram alcançados graças à sua iniciativa. Ele falhou e foram inúmeras vezes, mas foi muito melhor do que falhar por não tentar. Afinal, em algum momento, algo vai girar a seu favor. Para que Ford vencesse os obstáculos e chegasse ao sucesso, ele evoluiu. Sabendo o que queria, realizando o planejamento do que queria, tendo persistência no planejamento e suas mudanças, centrando esforços e recursos em seu objetivo principal. Regra de ouro. A regra de ouro é uma conduta humana que oferece vantagens igualitárias a todas as pessoas afetadas pelas operações realizadas. Ao final, no processo de enriquecimento, muitas pessoas são atingidas. O autor utiliza uma frase que resume muito bem essa regra, que é O que fazemos ao outro ou pelo outro fazemos a nós ou por nós? Além disso, o autor sugere que a regra de ouro seja traduzida em ações e não só em palavras. O que é que os outros autores estão dizendo? Brian Tracy alerta que a impressão que você faz é importante. Os vendedores de sucesso projetam uma imagem profissional descontraída e confiante. No livro A Bíblia de Vendas, Jeffrey Gidomer aconselha que a ferramenta mais importante e fundamental para qualquer venda seja a sua mente. A autoconfiança é a chave para controlá-la. Se você não acredita em você, ninguém vai acreditar. No livro Os 25 Hábitos em Vendas dos mais bem-sucedidos vendedores, o autor aconselha Mostre que você se sente orgulhoso e confiante em relação ao seu trabalho, mas evite parecer arrogante. Demonstre sucesso, confiança e flexibilidade, que são as marcas de profissionalismo. Quer uma dica ou dicas para você colocar isso aí na sua vida? A aplicação das técnicas apresentadas é o primeiro passo para começar a colher os resultados, viu? Possuindo fé e persistência. Afinal, é um processo lento, mas comece! É melhor continuar andando, meu amigo, não precisa correr. Só não pare! Todos os ensinamentos que o livro nos traz são voltados para o enriquecimento, mas os princípios apresentados podem ser aplicados em qualquer área da sua vida para você ter sucesso. Um deles é a minha dica, qual o seu propósito? Além disso, você pode se tornar uma pessoa melhor em todos os sentidos e eu tenho certeza disso. O que você achou? Dê um feedback para a gente, curta, compartilhe esse material. Quer comprar o livro? No nosso blog tem um artigo lá, gente, ó. Quem Vende Enriquece? Lá dentro tem o link e você pode levar para você a edição completa, tanto em inglês como em português. Se tiver alguma dica de um livro que você queira que façamos um pocketbook, manda para cá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho